Cara, tá caro e eu vou fazer uma promoção e na verdade eu deixei caro porque eu quero ficar com esse item aqui. Beleza? Retrobeat. Agora eu vou pôr no preço que ele é. De 800 reais por 600. Se não vender, semana que vem tá em casa. A gente tenta, né, mano? Tem que ser honesto com os caras, né? Não foi semana que vem o guarda. Ó, do valente safado! Eu falei que ia ficar com ele, caralho. Você vai levar pra casa do áudio. Switch Lite usado 1400. Desafio Pix 1100. É a primeira vez que eu vou mostrar e eu vou chegar quebrando a banda. Esse aqui é o Taito Igrit 2. Beleza? Ele é o Igrit 2. Tá vendo a tela aqui, ó? Pra você jogar jogos na vertical e horizontal. Ela ejeta a telinha e você vira a tela. Então, se você vai jogar um jogo de luta, ele fica na horizontal. Se você vai jogar um jogo de nave, ele fica na vertical. São esses joguinhos que tem aqui, ó. É um monte de jogos da Taito. Tá? Ele geralmente é caro. Quanto você pagou no seu, patinete? Eu paguei nessa parte. Mas foi você que importou, não foi? Eu que importei, mas chega nesse mesmo preço. É. Então, qual que é o preço dele? 2,5. Eu tenho quatro peças. Certo? Eu tenho quatro deles. E, ó. Seguinte. 2,5. Ou eu faço duas peças no PIX a dois mil reais cada. No PIX dois mil reais cada. Pode ver que é um dos melhores preços que você vai ver desse produto. É um Taito Ringwit 2. Eu já tenho meu, graças a Deus, que eu gosto desses minis. Ele vem assim, ó. Aí você aperta a tela pra baixo, ele ejeta e aí você vira. Ó. Funciona a pilha? Não, não, mano. Tipo se USB. as pessoas. Amém, né? Aí vai você no power bankzinho ou seja lá, cara. Opa. É um dos mini arcades que tem aí mais bonito que tem, cara. É um desses mini arcades que lançaram aí. Ele é um dos mais bonitos que tem. Dá pra ligar na TV? Dá. Dois e meio ou dois mil reais no PIX. Xbox branco com Kinect branco. mil e duzentos reais. Tiozão, queria um preto. É preto também. Setecentos reais. Quatro gigas com Kinect preto. Setecentos reais. E esse aqui, ó. Bloqueado, tá? Play 1 desbloqueado. Ó. Play 4 FET. Play 4 FET. Mil e seiscentos reais. Só que ele tá com dois teras. Caralho. Ou desafio PIX mil e trezentos. Aê! Vocês não queriam o Play 4 baratinho da noite? Tá aqui. Parcelado. Mil e trezentos. Dois teras. beija ele. Beija ele. Mil e cem. Caixa tá linda, hein? Caixa isopor. Lindo. Mil e cem. Dois contos. Dois mil. Novo. Novo. Zero lacrado. Dois mil. Unies. Um e meio. Halo. É o FET esse aqui. Mil setecentos e cinquenta. Vou fazer um e meio nele. FET. Um e meio. Play 5 Carniça. Se lhes essa, dois mil reais, Fiote. Play 5 usado. Quatro e cem. Tá caro. Três e setecentos. Vem. Ai, prefiro comprar na Amazon. Compra lá. Um dos Xbox mais bonito que tem. Gears of War três e meio. Não vou abrir. Não vou mostrar. Se ele passar três lives aqui e não vender, vai pra minha coleção e eu vou entrar no Gears de cabeça. E já pôs. Aí, futeu. Trabalho pesado. Hélio Mota, esse outro Gears vermelho, ele tá. Neo Geo CD. Caixa reprodução. Mil e oitocentos reais. Três e setecentos. Caixa de papelão. Três e setecentos. Essa caixa aqui. Steam Deck de meia a quatro. Disparado. O melhor da nova geração. Se ficar duas semanas aqui, ele vai pra casa. Asus Rogue Ali. E esse aqui é o Z1 Extreme. Seis e meio. Seis e quinhentos. E de verdade, lacradinho, eu vou torcer pra não vender. Tem duas semanas. Ele tem até 15... Até 17 de setembro. Steam Deck meia quatro gigas. Eu nem conheço esse. É um Steam Deck melhorado, mano. E esse aqui tem quinhentos e doze gigas. E esse aqui... E esse aqui... Já isn't. Eu vou falar. meu aqui... E esse aqui... Então você acertou aqui...